Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel e hoje eu trouxe mais uma novidade da Illuminum para você. Confere aí comigo! E aí, gostou do vídeo? E do produto também? Então, escreve aqui nos comentários abaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando também que na descrição tem um link para você garantir esse produto com uma super promoção. Então, corre lá no nosso site para garantir o seu, tá bom? Confie na Líder!